E agora uma informação também de utilidade pública neste final de semana acontece a terceira edição da Caravana da Cidadania na Capital. O evento leva diversos serviços gratuitos para a população. Dentre esses serviços, há emissão da carteira de identidade. A iniciativa tem como objetivo levar esses serviços sociais diretamente para as comunidades. Vamos acompanhar. Esta será a terceira edição da Caravana aqui em Teresina e vai acontecer no próximo sábado, dia 7, na Praça da Telemar, na zona norte da capital. O Instituto de Identificação Félix Pacheco estará com atendimento disponível de 9 da manhã às 3 da tarde e vai realizar a emissão dos documentos de forma gratuita. Mas para que essa emissão aconteça, os interessados devem apresentar CPF, certidão de nascimento ou casamento e comprovante de residência. A gente vai ofertar o serviço de emissão de carteira de identidade nacional. Então, se você precisa atualizar a sua carteira, tirar a primeira ou a segunda via, a gente vai estar lá fazendo, ofertando esse serviço. E aí, quais são os documentos necessários para a emissão da carteira? Certidão de nascimento ou casamento atualizada, comprovante de residência e o CPF. E a carteira de identidade hoje é um documento único. Então, você pode levar os documentos adicionais, como título de eleitor, fator sanguíneo. Você pode levar também sua carteira de trabalho, todos os documentos aí, para que você tenha a carteira de identidade unificada.